Olá, vamos continuar aqui as aulas de porta. Bom, antes da gente fazer um teste aqui nela, vamos ver ela aqui em 3D. Vamos configurar para que este alisar aqui não esteja visível em elevação ou em planta baixa. Todos os dois alisares. Para isso, você seleciona os dois, posso selecionar os dois ao mesmo tempo. Envie aqui em configuração de visibilidade. Desmarco aqui. Tá? Basta desmarcar essas opções aqui, tá? Ou seja, estou dizendo para ele que os alisares não serão vistos nem em planta, nem em frente, nem em esquerda. Não vai aparecer em corte, só no 3D. Tá? Depois nós vamos criar uma linha para representá-lo, caso você queira que ele apareça. Tá bom? Planta de forro. Nem usa planta de forro. Planta baixa. Vou mandar carregar no projeto. Ele vai perguntar se quer substituir. Você manda substituir. Você já observa que aqui em planta baixa os alisares não aparecem. Tá? No 3D você vai perceber que ele aparece no 3D. Mas nas elevações frontal e no corte aqui, no caso no corte 1, né? Elevação frontal ele não aparece. E no corte 1, que é a vista interna, né? Ele também, o alisar também não aparece. Ok? Agora vamos criar esse parâmetro. Da linha. Efetivamente. Então vou para elevação primeiro exterior. Então vou para elevação primeiro exterior. E vou criar uma linha. Ó, eu vim aqui em anotar. Linha simbólica. É essa linha que nós vamos utilizar. Poderia até usar região de máscara. Acho que o correto seria região de máscara. Vamos tentar a primeira região de máscara. Vou criar aqui, ó. Depois eu vou fechar os cadeados. Aliás, eu vou fazer fora que eu tenho que fechar os cadeados, tá? Vou fechar aqui. Região de máscara. Vou puxar aqui para cima. E depois alinhar. O grande segredo é o alinhamento e o cadeado. Vou colocar aqui por fora. Você observa que eu estou usando uma distância qualquer. Vou colocar aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque depois eu vou alinhar. Alinhar e fechar os cadeados. E, obviamente, dá um parâmetro para essa região de máscara. Que parâmetro? Parâmetro relacionado ao grau de detalhamento da vista. Então, eu vou alinhar agora. Vou usar o Align, a L. Clico aqui, clico aqui, fecho o cadeado. Só para isso, ó. Clica aqui, clica aqui, fecho o cadeado. Clica aqui, clica aqui, fecho o cadeado. Clica aí embaixo, né? Clica aqui, fecho o cadeado. Clica aqui, fecho o cadeado. Fecho o cadeado. E agora eu me perdi. Cadê o alisar interno daqui? Clica aqui, tá? Tá, que já está alinhado ali, né? Alinhar aqui. Aqui, fecho o cadeado. E aqui, aqui, fecho o cadeado também. Embaixo, aqui, aqui, fecho o cadeado. Pronto. Fiz uma região de máscara. Fica, torna o desenho mais leve. Vou encerrar. Ok? Fiz uma região de... Essa região de máscara é essa aqui. Vou configurar a visibilidade dela também. Olha, você percebe que ela nem te dá a opção de mostrar em outras vistas. Realmente ela não mostra. E eu vou dizer que eu só quero ela no nível alto, tá? De detalhamento. Ok? Eu estou do lado externo, né? Tem que fazer a mesma coisa no lado interno. Vou mandar substituir a versão. Então, eu estava no exterior. Então, eu venho aqui para a elevação frontal. Então, eu quero ver ela. Então, grau de detalhamento no alto. No alto ela aparece. É exatamente isso que a gente quer. No 3D, obviamente, a gente continua vendo o elemento lá. O teste, se isso está funcionando ou não, tá? É quando eu aumento aqui a largura da minha porta, por exemplo. Ou a altura. Vou aumentar a largura. Por exemplo, vou colocar um metro. Vou dar ok. Todo mundo tem que andar e também a peça tem que andar. A região de máscara tem que andar. Obviamente, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, né? No interior eu tenho que fazer a mesma região de máscara. Não dá para copiar e colar. Não sei se dá. Mas, enfim, eu vou fazer novamente. Anotar. Região de máscara. Mesmo procedimento. Vou fazer um pouco mais inteligente agora. Torna. Contorna aqui e fecha aqui. Aí depois sai alinhando e fechando o cadeado. Meio braçal, mas é assim mesmo. Pronto, fechei. Ok. Seleciona ele. A mesma coisa. Vem aqui em configuração de visibilidade. Desabilita baixo e médio. Deixe só no alto. Ou seja, quando tiver alto, eu vou conseguir ver este alisar. Vou salvar. Carrega no projeto. Tá? Ok. Nós acabamos de trabalhar agora. Vamos encerrar esta aula fazendo este resumo. O que nós fizemos? Nós fizemos e trabalhamos a visibilidade de peças. Tá? Num alisar que existia. Tá bom? E um alisar em 3D que existia. Que dissemos que só queremos ver ele em 3D. Em 2D a gente não quer ver ele. A gente quer ver uma linha. Caso nosso cliente queira, né? Efetivamente. Ele vai ver uma linha. Uma região de máscara. Que é uma linha. Uma coisa super mais leve. Tá bom? Que eu venho aqui no grau de detalhamento. Coloco alto. E ele vai ver. Ok? Tá bom? É isso aí.